Este grave acidente aconteceu nesta sexta-feira na PR-281, entre os municípios de Dois Vizinhos e São Jorge do Oeste. A violenta colisão envolveu um escorte que ficou totalmente destruído e uma Hilux. Infelizmente, a condutora do escorte, de 57 anos, morreu ainda no local. O motorista da Hilux não sofreu ferimentos. Após o trabalho da criminalística, o corpo da mulher foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. SAMU, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Rodoviária Estadual atenderam o acidente.